E aí, galerinha, esse foi o resultado aí do desenho do Madara Uchiha que eu fiz, galera. Olha, eu vou pintar o olho dele ainda, galera, que eu não pintei ainda. Hoje, galera, vai sair outro vídeo, galera. Hoje vai sair outro vídeo. Esse é o resultado do Madara. Hoje vai sair outro vídeo desenhando, galera. Hoje eu acho que vou desenhar um Naruto e um Orochimaru, galera. E é nisso, galera. Hoje eu até o vídeo.